Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos mostrando uma postagem do ciclo monárquico do Rio de Janeiro, em que diz que monarquistas de diversas partes do Brasil se reuniram na capital federal para participar da posse presidencial. O grupo entende que os monarquistas devem cada vez mais participar da vida política do país. Nós vamos clicar aqui na foto e vamos ampliá-la. Aí está os monarquistas que foram a Brasília prestigiar a posse de Jair Bolsonaro. Passando algumas fotos. Aí está os monarquistas com a camiseta de Jair Bolsonaro e a bandeira imperial. Aí estão várias bandeiras. Nós temos na foto aqui o Rodrigo Brasileiro e outros monarquistas que foram a Brasília. Aí está o monarquista e ao fundo o Congresso Nacional. Combinou na opinião de vocês? E aí está também uma bandeira imperial, a bandeira de Israel e outras bandeiras presentes. Mais uma foto das bandeiras do pessoal participando da posse do presidente Bolsonaro. E você, gostou das fotos? Gostou do vídeo? Quer participar do canal Monarquia Livre e também fazer a sua manifestação para que um dia a monarquia volte? Se inscreva no canal e participe dos nossos eventos. Temos eventos em todo o Brasil e temos reuniões como esta, que mostra que o monarquista está de olho no bem-estar dos brasileiros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.